Alô, você estudante de microeconomia que está se preparando para o concurso, se liga só na mensagem do nosso amigo Economicão e sua galera, diga lá, Economicão. E aí, campanheiros, aqui o Economicão, raposinho, como funciona o mercado de concorrência monopolística? Olha as perguntas difíceis do Economicão, hein? Quero ver o raposinho nessa. Diga aí, raposo. Beleza, Alvigoso. Economicão é tranquilo. Veja só essa questão da FGV. Atenção na resolução, hein? Valeu, raposo. Vamos fazer com calma. O pessoal não se desesperar. Então vamos lá. Questão da FGV para a Câmara Municipal de São Paulo, cargo consultor técnico legislativo, concurso agora de 2024. Em relação às características do mercado de concorrência monopolística, analise os itens a seguir. Temos três assertivas e depois temos aqui o famoso está correto que se afirma em... O que define a questão como sendo do tipo positiva, aquele tipo de questão que temos que encontrar a alternativa certa. Então nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco alternativas que dependem do julgamento dessas três anteriores aqui, dessas três assertivas anteriores. Beleza? Vou passar um resumo para vocês do mercado de concorrência monopolística. Um exemplo clássico que eu gosto de passar para os alunos, que é o mercado de sabonetes. É um dos melhores exemplos de concorrência monopolística. Como é que funciona isso? No mercado de concorrência monopolística, os produtos são muito parecidos com o alto nível de substituição entre eles. Ou seja, você vai no supermercado, no mercadinho, numa loja, você tem aí dezenas de tipos de sabonete e é muito fácil substituir um por outro. Lógico que você tem uma preferência, etc. Mas se não tiver aquela sua marca, você substitui por outra e a vida que segue. Existe a livre entrada de novas empresas competidores. Tanto é verdade que você encontra dezenas de marcas parecidas na mesma loja. Como é que elas fazem para se diferenciar? Via marketing. Então você vai ver na televisão, no YouTube, as propagandas dos artistas, das atrizes, dos músicos falando do sabonete, que ele é cheiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. É a grande jogada porque eles são produtos muito parecidos. E outra característica importante, o preço final não pode variar muito entre os competidores. Se você tiver um preço muito diferente, por exemplo, o sabonete custa R$ 3,00, o outro custa R$ 30,00, o sabonete que custa R$ 30,00 vai ter uma demanda menor, é natural. E o que acontece? No longo prazo, você tem a tendência de lucro zero para os competidores. Então, exatamente o que nós falamos no mercado de sabonetes. Com essas informações, se vocês memorizarem esse tipo de característica, fica fácil de ver o seguinte, a assertiva 1 está errada, porque ela diz que tem apenas um produtor. Errado, existem dezenas, até centenas. A assertiva 2 tem uma pegadinha, diz que os produtos apresentam algum grau de diferenciação, mas não são substitutos próximos. Errado, eles são substitutos muito próximos. Então, a 1 e o 2 estão errados. O lucro de longo prazo é nulo, essa é verdadeira, beleza? Então, com isso, a gente consegue eliminar a A, a B, a D e a E, né? A única que está correta é a assertiva 3. Nosso gabarito, portanto, amigos e amigas, letra C de casa. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. O meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso. Comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Ah, e nosso amigo economicão quer passar o último recadinho deles para vocês. Diga lá, economicão. Gostaram, pessoal? Então, se inscrevam no canal, deixem o seu like e seus comentários, por favor. Valeu!